Oi, oi, let's go! Descreve! Eles estavam em 20, 1 no caso, né, porque eu tirei 1 porque eu ganhei um capacete heróico e esse anel raro, eles estavam em 20. Eu troquei, eu tive que jogar bastante, galera, no mapa 1, como vocês podem ver aqui, o mapa 1, ó, deixei 3 estrelas em tudo. Joguei bastante porque o segundo mapa tava muito mais difícil, os personagens realmente tavam tirando bastante life. Então, pra deixar 3 estrelas em quase tudo aqui, ó, nesse outro mapa, quer dizer, ó, que eu ainda não lutei com esse personagem. Nesse outro mapa aqui eu lutei bastante. Nessa Arena 2 eu vou lutar agora com esse demônio, se aparece uma cobra, 3 peixes de cabeça, 3 bagres, uma coisa tipo assim. Eu tive que upar bastante, vamos ver se vai ser difícil agora, né, que eu já tô mais forte. Beleza, vai começar aqui, vamos lá, Django Lango! E tem que ser rápido, galera, pra fazer 3 estrelas, viu? Vamos tentar ir rápido. Você vê que os personagens tão aguentando mais pancada, galera, tão conseguindo até me bater, ó. Não tá tão fácil como antes, né? Toma, é pra dormir. Bom! Passou, bateou, passou. Vai lá, falta mais leite, Django Lango! Esse poder de Django Lango tira um dano, caramba, criticar o forte da P, galera. Matamos, né? Gira aqui, dá uma cambalhota já. Isso aí, sublinamente. Caramba, o cara tá vivo aqui ainda. Mata, essas mulheres são resistentes, velho. Matamos, vamos subir, vamos subindo, vamos sumindo. Tem que chegar rápido no desafio, galera. Pra gente fazer 3 estrelas, né? Que depende do tempo. Galera, eu vou fazer realmente a guild. E já teve um inscrito que me adicionou aqui. Quem quiser me adicionar, tá aí o nome. É só ir lá e ir de frente, procurar por Django Lango. Ah, vai ser fácil de matar isso aqui. Acho que ainda não havia um desafio, né? Se ligou no poder? Vou bater, 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 bater. Aproveitar, aproveitar. Dá o contra-ataque, dá o contra-ataque. Toma, toma. Você quer? É essa que você quer? Solta o Baby Leane de Django Lango. Então, galera, eu vou fazer aqui o Max, gravar as guilds também, as lutas de batalha. E aí eu vou chamar os inscritos pra jogarem aqui também junto, claro. E aí a gente vai poder ver aqui no canal as nossas batalhas, né? Nossa, parecem uns peixes mesmo, velho. Qual o nome desse demônio, será? A Hydra, galera. É uma Hydra, velho. Três cabeças, como eu não percebi. Caramba. Eita, fusão. Toma. Toma na cabecinha. Toma esse poder na cabecinha. Já foi uma cabeça, viu? Já foi uma cabeça, galera. Tem que ser rápido pra fazer três estrelas. Só falta essa agora. Vai. Então só bate nessa. Só bate. Não quero nem saber. Defende. Caramba, fiquei roxo, velho. Toma, agora você perde a cabeça, meu filho. Solta uma eblaze nele. Vai, Dango Lango. Ah. Cara, ela recuperou as três cabeças, eu não acredito. Não acredito, velho. Mas a minha defesa tá muito forte, galera. Eu joguei muitas fases antes de começar aqui. É tanto que vocês verem que ela quase não tira lá, velho. Caramba, você tem o poder errado, velho. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Matamos a Hydra, galera. Foi fácil porque eu fiquei muito upado, galera. Cheguei aqui já muito upado. Porque as fases antes dessa arena estavam me matando, pô. Aí tem a historinha, né, galera, que a gente não vai ler aqui porque tá em inglês. Vou passar aqui. Vamos ver o costume que eu peguei. Peguei três estrelas como esperado. Você viu que eu peguei só isso de porcentagem pra subir de level. Foi muito pouco. Antes eu passava de uma fase e já tinha o level pronto, né. Peguei uma... Um tipo... Uma joelheira simples, né. E gold. Vamos voltar pra região aqui. Beleza, matamos a Hydra, galera. E a parada, galera, agora é... Além de ficar fundindo, sendo que... Pra você fundir, por exemplo, essa armadura aqui, esse elmo aqui, ó. Já tá no level 20. Eu não consigo mais fundir ele pra deixar no máximo. Eu tenho que pegar um elmo raro ou épico pra poder deixar ele mais poderoso ainda. Com um poder de defesa e ataque maior. Porque tudo caracteriza a sua defesa no ataque. Todos os equipamentos. Vamos upar aqui, quer dizer... Pera aí. É, vamos botar no braço. Eu quero um no braço. Não vou botar nas pernas, não. É muito comum aqui. Deixar o level 18 já. Quando chegar no level 20, ele para, galera. Tem que pegar outra roupa. Seja que eu tô juntando aqui, ó. Essas... Essas gemas roxas. Porque aqui na shop, ó. Dá pra juntar. Quando eu juntar 3 mil, eu vou comprar equipamentos raros aqui. Ou épico. Você vê aqui, ó. 3 mil, vem 10 cartas de equipamentos raros. Então, eu vou procurar. Vou juntar pra poder pegar esses equipamentos e ficar pró aqui no jogo, né. Beleza, galera. Além disso, temos aqui, ó. O multiplayer, que eu já liberei algumas coisas. Tá vendo aqui? Tem o maior dificuldade daquela torre que eu mostrei pra vocês no vídeo passado. Eu já posso lutar essas outras aqui, ó. Que eu já tô muito mais poderoso, apto pra chegar até a parte 10. Tem muita torre gigante até chegar lá em cima. E eu vou chegar lá em cima e eu vou mostrar pra vocês. Chegando aqui em cima. Vai demorar pra caramba, mas eu vou mostrar. E ganhar prêmios, né. Além disso, galera. Eu acho que eu já posso montar a guild. Deixa eu voltar aqui. Tá voltando. Aqui, ó. Guild War. Ou seja, Guerra de Guilds, né. Batalha. Como se fosse uma batalha de esquadrão. Não vou mostrar pra vocês. E aí, eu posso criar a guild aqui. Eu acho que é Create Party. Que é festa, né. Eu acho que é a mesma coisa que criar a guild. E aí, vocês podem me adicionar. E eu vou poder adicionar os amigos, galera. Por exemplo, aqui quem já me adicionou os amigos, ó. Se eu já falo alguma coisa errada, galera. E vocês jogam esse jogo. Comenta aí embaixo que eu fico aprendendo com vocês. E a gente vai trocando essa informação. Aqui em frente, ó. Me adicionou já o Lindenberg. E com certeza do canal. Então, ele tá level 15 também. Eu posso olhar aqui o perfil dele, ó. Ele tá jogando com o Hugo. Pera aí. Aqui, eu vou olhar o perfil dele aqui agora, ó. Esse é o personagem dele. Já é upado também. Ele tem algumas coisas que já tá level 20, como vocês podem ver aqui, ó. Ele joga um personagem o Hugo. E ele tá bem upado também. E ele me adicionou apenas adicionando o meu nome. Jungle Lango, né. Por exemplo. Ele podia vir aqui em The Friend, ó. Vocês podem vir. Vim insert. E digitar aqui, ó. Jungle Lango. Vai chegar a mensagem pra mim. Eu vou aceitar. E quando eu criar a guild, eu vou botar vocês, ok? Então, galera. Basicamente é isso. Derrotamos a Hydra. No próximo capítulo, galera. Eu vou derrotar o outro desafio. Que é esse carinha aqui. Que eu ainda não sei o nome. Beleza? Eu vou passar esse mapa todo. Quando chegar nele, eu mostro aqui pro canal. É isso, galera. Um beijo. Um queijo. Fique com Deus. Muito obrigado pela atenção que tem dado. E falou! Tchau! Tchau!